Música 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 Gente, olha aqui É o pior de todos Camila Cataro Pedroso UUUUUUUUUU Que nojento Aonde eu vim parar, meu véi Pude sair em casa e passar os meus cremes importados Ui! Tá até difícil! Sério, querida? Eu vou ver! Você adora essas coisas! Eu uso o Monachorreira de papo! Conhece? Continua procurando aí! Gente! Gente! É o jogo perfeito! Olha esse! João de Peru Pinto! Ah, meu bem! É esse mesmo! João de Peru Pinto! João de Peru Pinto! 1 Experiência de São bebê de r$! Grató! Então, a lícãres de r$! Então, a lícãres de r$! A lícãres de r$! Aj-a Tomo! Amechão! Tá Separ STACK! Ar há planos a 뜯 porta! Certo mieuxzz! A lícãres de r$! Aqui é a lícãres de r$! Já táxis de r$! GRAT рынки r$.. E você, Bia? É verdade, pornografia de novo. Sousinha Sousa de Souza, é ele sim. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. Tá lindo? Tá lindo? Tá lindo? Eu tô pegando aqui. Eu tô pegando aqui. Ah! Ah! Não cai, Bia, eu acho que tinha fogo. Viu? Ah, é verdade. Mas peraí. Um tempo. Manda logo a ferramenta inteira. Pelo amor de Deus, tem isqueira. O que que isqueira faz, Bia? Aê, peraí. Ô, Chiris. Eu não tenho trabalhado, mas eu nunca vi. Não tem essa palavra. A senhora falou, tá mano? Fala com calma. Seu escuro e tô boada. Seu escuro e teu boado a noite escura 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 Chegou a bruxa metida gênia Ai que dojo Chega Já que está aqui mesmo Vamos, apresente-se Meu nome é malvada E para este ano preparei uma poção A base de nitroglicerina O extrato de lamônia Com o milagre Já chega Suma, o que é isso? Apresente-se, anda E para que serve essa sua poção? Para transformar Pessoas Em arquerosas ratinhas Assim eu poderei governar O mundo do meu jeito Você acha É querer roubar o que é meu curtirito? Nem sonhando Suma Vai, vamos, apresente-se, anda Baby, it makes me But this will be my dog Baby, come and die You kiss me shiny car And that's when you need me But you are a rager People, my son I'm showing you shiny car Do all these were love And I'll always be friend But you're supposed to get out to the end And this reason you're not in your heart Is that we'll go have you talk E a gente vai me dar uma coisa 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 Vamos! Natacha é a vida Pois! Finalmente! Eu sou a Natacha A mais digna das bruxas E a única Que seria capaz De ganhar o coração de um bônico Uma órgã Quer fazer isso? Natacha, continua falando Sobre a sua poção Continuando! E para este ano, preparei uma poção Que irá transformar todos os Humanos Paraná! Valente! Então, com a minha poção Podemos pegar o